Tem poder de Deus aqui nessa vigília, tem poder de Deus Macumbaria que jogar, aqui em cruz, nas encruzilhadas Aqui em concessão de almeida vai cair por terra Cada glória que tu dá, Macumbaria cai Tá fraco, cada glória que tu dá, Macumbaria cai Tá fraco, cada glória que tu dá, Macumbaria cai Eu quero ouvir, cada glória que tu dá Eita, cadê o Brasil agora aí? Cada glória que tu dá, Macumbaria cai Tá fraco, cada glória que tu dá, Macumbaria cai Já cai, já cai Só, 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 só Tá louca, tá louca, tá louca Outra louca, outra louca Outra louca, olha, Macumbaria cai Outra louca, olha, Macumbia cai Cada glória que tu dá batalha destravada Cadê o braço de Guaraí? Cada glória que tu dá batalha destravada Já destravou, 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 destravou Pisa! Pisa! Glória, glória Quanta glória nesse lugar Glória, glória Abra a boca e começa a dar glória É glória, 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 glória Cante! Glória Jesus vai te batizar Batiza Jesus, batiza agora, batiza agora, batiza agora Fala em língua de fogo aí agora Recebe o fogo que desceu, tocou na língua de Israel Receba agora, receba agora Recebe agora, recebe agora Seja batizado, seja renovado, seja batizado Olha aí... O Espírito Santo Desceu com um mazete Em conceitão de Almeida Desceu, desceu, desceu Na Virgínia, rasos Encontro de vasos, encontro de vasos Cadê os vasos eu quero ver? Cadê os vasos eu quero ver? Seja renovado, seja batizado Seja renovado, seja batizado Seja renovado, seja batizado Seja renovado com o Espírito de Deus Abra a boca e manda glória Abra a boca e manda glória pra Jeová Abra a boca e manda glória pra Jeová Não se canse de adorar Abra a boca e manda glória pra Jeová Não se canse de adorar Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica, glorifica Olha o azeite descendo aí Olha o azeite descendo aí Tem pessoas que estão sendo libertas O azeite vai descer O azeite Não batia que a mulher se esconde O azeite A cachoeira de mistério vai descer Vai me molhar, vai te molhar, molhar você A cachoeira de mistério vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Pega, 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 pega Recebe, recebe a cachoeira aí na tua cabeça Recebe aí, recebe, 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 recebe Recebe, 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 recebe Que é de graça, recebe, recebe Tem pessoas que tem problema aqui Tá com dor no pulmão O lebe comem, darabai Jesus vai te curar aqui agora